Que mora em Vila Velha, escutou um barulho estranho dentro de casa, né? A casa ali, pá pá, foi ver o que era, sabe o que que era? Tiro, balança. O vídeo foi gravado na noite deste domingo. O morador está nervoso e ao fundo ouvimos a voz da esposa dele, completamente desesperada. Gente, o barulho aqui em casa aqui, ó, fui olhar o que que é, ó, entrou um tiro aqui pela minha janela. A câmera não vai filmar muito bem não, que eu tô conseguindo nem andar. Ó, entrou um tiro aqui pela janela, ó, a munição, ó. Ai, meu Deus! Olha que eu tô no sétimo andar, hein? A bala entrou por esta janela e acertou a parede. A cápsula, aparentemente de uma pistola, estava no chão quando foi encontrada pelos moradores. O caso aconteceu neste condomínio que fica no bairro Ataíde, em Vila Velha. O síndico conversou com a nossa equipe e contou como ficou sabendo desta confusão. De repente, começou a surgir mensagem dentro do grupo, houve um certo pânico aqui também, e aí nós detectamos que uma bala aparentemente perdida acabou entrando no quarto de um dos moradores em um dos apartamentos aqui do condomínio. No apartamento moram apenas duas pessoas, um homem autônomo de 40 anos e a esposa dele, que trabalha como supervisora de uma empresa aqui da Grande Vitória. Para vocês entenderem a gravidade do que aconteceu, nós estamos aqui no quarto onde esse tiro entrou, essa bala perdida entrou. Esse daqui é o espelho onde a dona do apartamento se arruma. Ela tem 32 anos e ela sempre vem aqui para frente, se arruma, passa maquiagem, batom, troca de roupa. Gente, essa bala entrou por aqui, olha, pela janela do quarto, passou exatamente na frente desse espelho e acabou atingindo a parede. Se essa mulher estivesse aqui se arrumando, ela poderia ter sido vítima de bala perdida. O apartamento é pequeno e muito aconchegante. Na hora do disparo, o casal não estava no quarto onde a bala entrou. Por sorte, eles estavam na sala. Agora a gente veio aqui para a parte de baixo, no bairro Santa Rita. E o apartamento atingido fica exatamente naquele edifício ali. É o sétimo andar. Bom, nós conversamos com esse autônomo, um homem de 40 anos, que mora nesse apartamento. Ele não quis gravar a entrevista, mas ele contou para a nossa equipe, que mora aqui já tem uns dois anos, e que ele sabe que no andar acima dele, no oitavo andar, mudou uma família. Então, por isso, ele achou, quando ele ouviu o barulho de vidro quebrando, ele e a esposa acharam que pudesse ser alguma coisa que caiu no chão, alguma coisa do andar de cima. Mas, por curiosidade, eles saíram da sala e foram até o quarto de visitas. Foi assim que eles descobriram que o apartamento deles tinha sido vítima, tinha sido atingido, na verdade, por uma bala perdida. A janela atingida fica de frente para uma comunidade muito antiga e muito conhecida em Vila Velha, o bairro Santa Rita. Da janela do apartamento, dá para ver não só Santa Rita, mas também 1º de Maio, a Estrada de Capuaba e a famosa Estrada Velha, que divide a Taíde de Santa Rita. E por falar em estrada, rodamos pela de Capuaba e também pela Estrada Velha. Perguntamos aos moradores se sabiam de algum tiroteio, de alguma confusão nesse local, mas ninguém soube responder ou dar alguma informação. O síndico pede mais policiamento para o entorno do condomínio. Nós não temos a presença de uma polícia ostensiva, uma viatura que dê esse apoio. Também não temos transporte coletivo que chegue até o condomínio. Então, nós nos sentimos vulneráveis com aquilo que a gente vê em volta do nosso condomínio. Olha, o condomínio é excelente, tá? Condomínio é excelente, lindão, clube, um negócio muito legal, muitas famílias vivendo ali. A Polícia Militar, gente, informou que faz o patrulhamento ostensivo nessa região e se colocou também à disposição dos moradores para conversar sobre possíveis ações de melhoria na segurança do local. Então, eu vou dar uma dica aqui. Eu que faço um jornalismo comunitário, vamos juntar os síndicos ali do prédio. Eu não sei se tem um síndico ou dois. Acho que são vários, porque tem vários blocos, né? Marquem uma reunião com a coordenação da Polícia Militar. Ali eu não sei quem é o comandante. Acho que vocês respondem ali. Acho que é o 4º Batalhão do Ibs, exatamente. 4º Batalhão do Ibs. Marquem uma reunião. Lá tem uma galera massa que vão ouvir vocês. Até para vocês terem... Eles são muito solícitos, tá? Essa parte eu deixo clara aqui para vocês. Marquem uma reunião mesmo. Vamos conversar com o comandante. Comandante, vamos tentar arrumar um esquema. Deixar um telefone, um WhatsApp, às vezes. Criar um grupo entre os moradores. Isso acaba ajudando muito, tá? Um vai alertando o outro. Agora, realmente, uma cena como essa, a gente não pode normalizar. Você não pode achar que é brincadeira achar uma bala pregada na sala da sua casa. E isso, realmente, não tem como a gente aturar um negócio desse. É de assustar. Por quê? Se a bala estava ali na parede, poderia ter atingido alguém, né? Deus me livre e guarda. Ó.